Quem achou Gênesis 37, diga eu achei, agora eu preciso achar irmãos. Essa é uma palavra que o Senhor, há anos Ele tem me ensinado sobre ela. Através da vida de José, se tem uma pessoa na Bíblia que é um sonhador, essa pessoa é José. Que já era uma herança do pai, Jacó. Você vê que é uma linhagem de sonhadores. E de verdade irmãos, essa palavra ela mexe com o meu coração. Eu acho que é, eu abri em êxodo, eu estou vendo aqui para começar a leitura e estou no... Essa palavra ela mexe com o meu coração. Porque um dia, era apenas um sonho, tudo isso que vocês vão ouvir nessa noite. E possa ser que nesta noite você estava como eu, há anos atrás. Estavam como os que sonham, que diz o salmista. Posso ser que você esteja assim, com relação a ida ao campo missionário. Mas eu quero começar fazendo uma declaração profética na sua vida. Você que um dia, o Senhor falou ao coração. Essa vai ser uma noite de destravamento ministerial na sua vida, amém? Você vai ser destravado a um nível, a qual você vai colher, correr melhor dizendo. Correr como você nunca correu com relação a tua ida ao campo missionário, amém? Eu estou falando isso para você, porque um dia, Deus falou exatamente com essas palavras na minha vida, irmãos. E sabe o que aconteceu quando o Senhor me disse estas coisas que vocês vão ouvir? Depois que eu ouvi estas coisas. Os dias passaram voando. E quando eu menos esperei, eu estava na minha janela, lá na Mongólia. Profetizando sobre a capital da Mongólia. Vai acontecer deste jeito com vocês. Amém? Gênesis 37 diz assim. A partir do verso 3. Israel amava mais José do que todos os seus filhos. Porque ele era filho da sua velhice. Ele fez uma túnica de várias cores e de mangas compridas. Vendo, pois, os seus irmãos que o pai amava mais do que todos os outros, odiavam e não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho. Contou aos seus irmãos, por isso o odiava ainda mais. E disse, ouve, peço-vos, este sonho que sonhei. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo. E eis que o meu molho se levantou. Também ficava em pé. E eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhes disseram os seus irmãos. Tu, pois, deverás reinar sobre nós. Tu deverás e terás domínio sobre nós. Por isso ainda o odiava, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve José outro sonho. E contou aos seus irmãos e disse. Eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol, a lua, onze estrelas se inclinavam perante mim. E contando ao seu pai e aos seus irmãos. Repreendeu o seu pai e disse. Que sonho é este que tiveste? Porventura, viremos eu, a tua mãe e os teus irmãos se inclinarem em terra perante ti. Os seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardavam este negócio em seu coração. Amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, eu te louvo por esta noite, por este congresso, por estes irmãos que aqui estão. Eu te louvo porque o Senhor nos trouxe a este lugar, a este ambiente de glória. O que eu te peço, simplesmente uma coisa, como eu te peço todos os dias. Que o teu Espírito nos ensine a tua palavra. Senhor, que todo argumento humano caia por terra e que o sobressaia nesta noite. Seja a ação do teu Espírito em nossos corações. Te peço isso, na autoridade do nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, eu quero fazer um pequeno panorama bíblico da vida de José. E gostaria que, nesta noite, vocês pudessem considerar algumas coisas nos vossos corações. Amém? A primeira coisa que eu quero chamar a atenção, o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção nesse texto. Foi a túnica que Jacó fez, ou Israel fez para José. Era uma túnica de mangas compridas e coloridas. Irmãos, uma túnica dessa, era feita para o primogênito. Para aquele que ia herdar todas as coisas naquele tempo. E os irmãos de José, odiava ele justamente, porque o pai apontava para José, a herança que ia vir após. Que ele ia deixar após a partida dele. Irmãos, ele era amado pelo pai, mas odiado pelos irmãos. E eu gostaria que você atentasse para isso. Porque, irmãos, é muito difícil nesses dias, você começar a contar aquilo que Deus coloca no seu coração. Porque existem muitas pessoas imaturas, que não conseguem entender a revelação de Deus para a tua vida. Vocês compreendem isso? Os irmãos de Jacó eram mais, de quem mesmo? De José, era mais velho que ele. E eles não entendiam. Mas o que Deus estava fazendo, na verdade, era apontar para José, o que Deus queria. O que Deus estava fazendo, através de Israel, com aquela túnica, era trazer à existência o propósito eterno de Deus, na vida de José. Só que os irmãos de José, não estavam entendendo. Na verdade, José também não estavam, e muito menos Israel. Eu quero que você entenda, nesta noite, um primeiro princípio. Que muitas vezes, você não vai entender o que Deus está apontando na tua vida. Irmãos, isso é fato. Muitas vezes, você começa a caminhar, e você não sabe os seus passos, aonde Ele está te levando. Não sabe. Não sabe. A túnica, estava apontando uma revelação de Deus, na vida de José. Por isso, Ele era amado pelo Pai, e odiado pelos irmãos. Amém? O segundo ponto, o que eu quero, anotar nesta noite, no coração de vocês, através do Espírito Santo. É que Deus se revela a José, mas José não conhecia Deus, irmãos. E, muitas vezes, Deus se revela a nós, e nós não entendemos a voz de Deus. Mesmo hoje, nós ouvimos a Palavra de Deus por diversos canais. Muitas vezes, o Senhor está falando no teu coração, e você não está entendendo. Sabe de uma coisa? Às vezes, eu estou assistindo e escutando um pregador no YouTube, e eu fico falando comigo, né? Gente, mas tem tanto pregador no YouTube. Você coloca lá, pregação da Palavra. Gente, aparece até eu lá. Eu até me espanto de vez em quando. Mas, essa eu não sei de onde eu preguei. Deixa eu assistir eu mesmo. Eu não aguento me escutar há cinco minutos, irmãos. Não sei como é que vocês não foram embora ainda. E, às vezes, eu escuto os cinco minutos, e Jesus fala demais comigo. Mas, eu falei isso mesmo. Vocês estão entendendo? Deus, Ele se revela a nós todos os dias. O que está faltando, Rick? É nós termos a sensibilidade de ouvir Deus. Porque Deus fala, mas o que está faltando, é a sensibilidade de ouvir Ele. Vocês estão compreendendo, irmãos? Deus falou com José. Só que José não estava entendendo nada. Ele contava aos irmãos dele. E os irmãos dele, ainda mais ia contra Ele. Irmãos. Algumas vezes, quando Deus fala ao nosso coração, nós precisamos ficar quietinhos. Ou compartilhar com pessoas maduras. Que tenham um entendimento e uma sensibilidade que Deus está falando com cada um de nós. Eu estou aprendendo isso, irmãos. Não é que eu estou bom nisso, não. Eu estou aprendendo. Porque, às vezes, ela está aí sozinha. Vou usar uma linguagem paulista. Você é boca aberta mesmo. Você não devia ter falado isso. Vocês estão entendendo? Os irmãos de José odiavam ele, porque... Ele ganhou uma túnica de mangas compridas e coloridas do pai. Que estava trazendo um apontamento profético na vida dele. Os irmãos de José odiavam ele, porque Deus deu sonho a José. Que estava trazendo um apontamento profético naquela geração. Ah, o meu molho ficou de pé e os vossos molhos se inclinaram perante o meu. Um apontamento profético, irmãos. Ah, o sol e a lua e onze estrelas se dobraram perante mim. O apontamento profético, irmãos. Mas nós não entendemos que nós somos um apontamento profético nesse tempo. Naquele tempo era José, mas nesse tempo é você. É por isso que as nações estão aclamando sobre o Brasil. É por isso que eu converso com amigos coreanos, missionários, americanos, canadenses. E eles dizem... Henrique, cadê o Brasil? Cadê os missionários do Brasil? Nós não entendemos a revelação de Deus nesse tempo para as nações. Porque se nós entendêssemos... Esse grupo de pessoas que levantou a mão... Eles iam sair correndo para as nações. Sabe por quê? Porque existe um povo nas nações que está esperando por um resgate. E eles estão esperando por vocês. Irmãos. Os irmãos José odiavam tanto José. Que eles saíram para apacentar o rebanho. E Jacó. Eles foram na frente. Israel. Jacó e Israel, irmãos. Eu vou confundindo, mas vocês vão entendendo, amém? Israel falou a José. Vai vigiar os teus irmãos. Quando você é um apontamento profético. Você é homem de autoridade. Mulher de autoridade. Só que os irmãos de José. Atentaram contra ele. E o que fizeram, irmãos? Jogaram José numa cisterna. Eles queriam matar José. Tramaram contra José. Irmãos. Parece que às vezes acontece isso com nós. Sim ou não? Parece que às vezes eu estou numa cisterna. Jogado pelo meu próprio irmão. Não vejo saída, irmão. Só fico gritando daquela cisterna. Senhor, eu estou aqui. Me tira daqui. Era exatamente o clamor de José naquela cisterna. Até, irmãos, passar alguns mercadores. Então, um dos irmãos de José disse. Ao invés de nós matarmos. Vamos vendê-lo. E José foi vendido, irmãos. José foi vendido. Você entende isso? José foi vendido. E chegando, irmãos. Para ser vendido. Potifar viu José, irmãos. E a Bíblia está escrito nela que José era um jovem. Formoso, bonito e forte, irmãos. O que Potifar fez? Comprou José. E colocou José como mordomo na sua casa. E a mulher de José, irmãos. Que não era boba nem nada. Mas de Isabelzinha de plantão. O que ela fez? Ela queria tomar José para ela. Porque José era bonito igual eu, irmãos. Amém? É que vocês estavam tão sérios que eu resolvi fazer essa piada. Vocês estão compreendendo? Irmãos. Só que o José resistiu a mulher de Potifar. Resistiu o diabo e ele fugirá de nós. Amém? Só que custou um preço muito alto para José resistir. A mulher de Potifar, seu Senhor. Irmãos. Ele era um mordomo. E excelente no que fazia. Seja excelente. Amém? E por resistir, irmãos. José foi parar nas prisões do Egito. E nas prisões do Egito. Ele era tão excelente, irmãos. Que ele tinha todas as chaves das prisões. E ele tomava conta de todo mundo. Você é excelente, irmãos. Sabe porquê? O que eu entendo? Que mesmo dentro de prisões. Irmãos, ele servia. Mesmo dentro das dificuldades que você anda. Das prisões que você anda. Se é que você tem prisões aí dentro de você. Sirva com excelência. Amém? Porque no seu serviço. Na excelência do seu serviço. Deus vai estar olhando para você. Porque você é um apontamento profético nesse tempo. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? E você vai rir. Mas aonde está a missão nisso? Calma que eu chego lá. Eu cheguei. Esqueci até de falar o tema da pregação. Agora eu só vou falar no final também. Lembra eu. Amém? Lembra eu. Fala, Rick. Fala o tema da pregação. Que agora eu já esqueci. Irmãos. Chegou o copeiro e o padeiro. E os dois estavam condenados. E eles sonharam, irmãos. E José interpretou o sonho. Do copeiro. E do padeiro. E disse a um. Disse ao copeiro. Você vai voltar a servir, faraó. Lembre-te de mim. E disse ao padeiro. Você está condenado a morte. Irmãos. E ele morreu. Irmãos. Mesmo dentro das prisões e das suas dificuldades. Não despreze o dom que há em ti. Colocado por imposição de luz. Lembra quando Paulo fala a Timóteo. Não desprezai o dom que há em ti. Uma das coisas que tem acontecido com nós. Na igreja. É exatamente isso. Os dons que há em nós. Nós temos deixado ele de lado. Então por exemplo. O excelente dom de presidir. Irmãos. Que Deus tanto preserva em nós. Nós não usamos. Sem falar nos dons do Espírito. Sem falar nos dons administrativos. José estava dentro da prisão. Mas estava exercendo os dons que estavam na vida dele. Você consegue compreender isso? Irmãos. O faraó teve um sonho. Futuca o irmão do seu lado aí. Ah, você precisa futucar ele. Não, mas dá uma chanpanhada aí para ele ver se ele acorda. Pergunta aí. Por que você está dormindo? Você não dá um sorriso para o pregador? Já que você não dá um sorriso para mim. Dá um sorriso amarelinho para o irmão que está do seu lado. Não pode falar para o irmão. Ir no dentista amanhã. Fazer um clareamento. Amém? O faraó teve um sonho, irmãos. E o faraó chamou todos os sábios conhecidos. Todos os sacerdotes do Egito para interpretar o sonho do faraó. E o sonho do faraó era. Que onze? Onze não. Sete. Onde está esse onze, gente? Sete vacas gordas e lindas. Saia do rio, irmãos. E bastava. E o faraó estava olhando toda a beleza do Egito. Mas de repente. Diga de repente. Saiu sete vacas. Vacas. Magras e feias. E comeram as sete vacas lindas. E gordas. O faraó se perturbou no coração. Acordou assustado, irmãos. Mas logo pegou no sono. E novamente o faraó sonhou. E qual era o sonho? Que nascia sete espigas lindas. Bonitas. Mas embaixo, irmãos. Saiam sete espigas feias. E comia as sete espigas lindas. Irmãos. O faraó ficou muito perturbado. Você acredita que... Eu acredito. Estou querendo acreditar cada vez mais. Que Deus deu sonho a faraó. Porque Deus queria revelar a soberania dele no Egito. E todos os magos e sábios do Egito não conseguiram interpretar o sonho do faraó. E sobre eles vieram um decreto de morte. Vocês compreendem isso? Mas de repente, irmãos. O copeiro, lembra deles? Lá da prisão. Entrou na sala do rei. E disse. Existe um que está nas prisões do Egito. Que pode interpretar o teu sonho, faraó. Irmãos. O faraó mandou chamar José. Irmãos, isso é lindo demais. Isso é lindo demais, irmãos. Porque José entrou na presença de faraó, irmãos. Eu imagino José entrando. Posso imitar José? Na minha imaginação? Dá licença aqui, irmãos. Olha José entrando. Na presença do faraó. E eu imagino os servos de José. Os servos de faraó dizendo para José. Se dobre. E ele, não. Eu só me dobro ao rei dos reis. Você consegue compreender? E eu imagino todo mundo se dobrado. E José na frente de faraó. Olhando dentro do olho de faraó. E vendo dentro do olho de faraó. Faraó assustado, irmãos. O faraó conta. O sonho é José. E José fala assim. Espera aí, faraó. Que eu vou ali conversar com o rei dos reis. Com o senhor dos senhores. Irmãos. E faraó. José não conta logo. Não dá a revelação de cara. Irmãos. José faz um charme. Porque nós, crente. Nós somos charmosos, irmãos. Amém? Amém, irmãos? Eu vou contar uma experiência de charme para vocês. Um dia eu entrei em um táxi na Mongólia. E não sei se você reparou. No vídeo eu estava barbudo e cabeludo, irmãos. E lá era frio, aquilo estava bom. Vocês não tem noção. E aí o taxista, sentei na frente. Comecei a conversar com ele. E ele perguntou para mim assim. Roli bumbu que pega iô? Eu disse, Roli bumbu que pega. É, arrazei, né? Ele perguntou assim. Você joga futebol? Eu falei assim. Eu jogo muito futebol. E aí, irmãos. E o barbudo, de repente, ele tirou a mão do volante. Olha como o crente é charmoso. Ele tirou a mão do volante e começou a alisar a minha barba, irmãos. E eu disse para ele assim. Olha, isso não pega bem no Brasil. Alisar a barba de outro homem não é muito bom no Brasil, não. Crente é ou não é charmoso, irmãos? Quando eu menos esperava, tinha um mongol alisando meu cabelo. Aquele cabelo de sarará, irmãos. Enroladinho. Ele falou, não, eu sou charmoso demais. O crente charmoso está aqui. Vocês estão entendendo? Jacó, não. José fez um charme, irmãos. E quando ele voltou na presença de faraó. Ele deu a revelação, a interpretação do sonho. E ele disse. As sete vacas gordas e lindas. Sete espigas. Vou resumir, ok? As sete espigas lindas. São sete anos de abundância que virá sobre a gente. E as sete vacas magras que saíram do rio. E as sete espigas feias que cresceram após as sete espigas lindas. São sete anos de fome que virá após os sete anos de abundância no Egito. O faraó ficou mais perturbado entre nós. Porque aí nasceu no coração de faraó uma pergunta. Quem vai poder governar o Egito com sabedoria. Para nós passarmos por esse tempo. E faraó olhou entre os sábios. E não achou ninguém do Egito. Mas quando ele viu José, irmãos. Ele disse. Está escrito. Não existe homem mais sábio. Com a sabedoria do Deus do céu. Para fazer isso. A não ser José. E isso. O faraó colocou um anel no dedo de José. E faraó disse. Eu só vou ser maior do que você, José. Quando eu estiver assentado no trono. Irmãos. O governo do Egito estava passando. Da mão de faraó para a mão de Deus. Você possa ser que você até hoje não entendeu. O chamado de Deus na tua vida. Mas deixa eu contar um negócio para você. Preocupa não. Porque se você tiver uma cisterna. Ele vai te tirar da cisterna. E se você for vendido. Aos mercadores. Ele vai conduzir a tua ida ao Egito. E se você for comprado. Por porte faz nesse tempo. Você vai ser o servo. Excelente. Até cair nas prisões. Mas nas prisões. O Senhor vai fazer você sobressair. Sabe por quê? Você precisa chegar na frente do rei. Amém? Vocês estão muito sérios. Ou vocês estão entendendo tudo. Ou vocês não estão entendendo nada. Vocês estão entendendo? Tem alguém que está entendendo? É melhor fazer. Irmãos. Irmãos. Porque José governou o Egito por sete anos de abundância. E fez celeiros. E ajuntou em celeiros, irmãos. E quando veio a escassez do Egito. José tinha tanto mantimento. Que ele vendeu. E o Egito. Na escassez. Se tornou mais rico. Do que na abundância, irmãos. Olha. Olha o governo de Deus. Que está nas tuas mãos. Vocês estão entendendo, gente. Eu acho que vocês estão entendendo não. Vocês não estão entendendo. A igreja do Brasil não entendeu. Você sabe por que a igreja não entendeu? Porque Jesus, ele veio sobre o Brasil. E ele enriqueceu a igreja brasileira, irmãos. Vou contar uma experiência de muitos anos. Ali em Suzano. No Parque Marilena. Não sei se vocês conhecem. É o bairro debaixo da linha. Havia um crente. Que tinha uma barra forte. Quem lembra da barra forte? Aquela bicicletinha. A barra forte dele, irmãos. Era vermelhinha. Surradinha. Mas ele era crente, irmãos. Eu lembro como se fosse hoje. E aquele senhor. O pastor Amarelo. Ele passava todo dia com aquela barra forte. Para ir em uma igreja que ficava depois da minha casa. E ele olhava para mim e falava. Olha, Ricardo. Um dia eu vou te ver. Pregando a palavra. Sabe o que eu dizia para ele, irmãos? Vai não. Irmãos. Todos os dias e anos. Ele falou. Olha. Um dia. Eu vou te ver. Pregando a palavra. E ele passava com aquela barra forte, irmãos. Com a esposa dele na garupa. De ladinho. Fala. Aquele crente que leva a esposa de ladinho. Era ele, irmãos. E eu olhava para ele. Ele andava com um terninho. Tipo um blazer de uma cor. A calça de outra. E os sapatos, irmãos. O bico era todo arranhado. E os joelhos. Era todo bagunçado, irmãos. De tanto ficar ajoelhado. Orando. Orando, orando, orando. Orando. E todos os dias. Ele passava para a oração. E ele dizia. Ricardo. Um dia eu vou te ver. Pregando a palavra. E eu dizia para ele. Não vai não. Um dia, irmãos. Ele tomou coragem. E ele disse. Rique. Um dia eu vou te ver. Pregando a palavra. E eu olhei para ele. E falei. Não vai não. E ele falou assim. Por quê? Eu disse para ele. Para ter uma barra forte. Um terninho surrado. E levar a minha esposa. Na garupa dessa barra forte. Eu não vou pregar a palavra nunca. Porque o sinônimo de crente, irmãos. Era a pobreza. Era o terninho surrado. Era o sapato sem graxar. Era os joelhos da calça. Todo arranhado. Esse era o sinônimo de crente. Quem viu esse crente aí. Passando em algum momento da sua vida. Irmãos. Só que um dia. Eu estava lá na praça de Suzano. E o que eu estava fazendo? Pregando a palavra. Irmãos. Quem passou na barra forte vermelha. Irmãos. Que a esposa de lado. Ele. Irmãos. Ele parou a barra forte. Ele correu. E me abraçou. E disse. Eu posso morrer em paz. Porque todas as minhas orações foram ouvidas pelo meu Deus. E hoje eu ouço você pregando a palavra. Era isso que estava acontecendo com José. Irmãos. Jesus veio. Sobre o Brasil. A igreja enriqueceu. Pastor Omar. Nós não vemos mais aquele irmãozinho. De terninho surrado. Bico arranhado. E barra forte. Estacionando na porta da igreja. O que nós vemos. Muitos carros. Irmãos. As irmãs com sapatos lindos. Assim de salto. Tipo sei lá o quê. Eu não sei o nome desse trem. Ainda bem que a minha mulher não usa esse trem. Então eu posso falar. O que nós vemos é isso. Então nós vamos à igreja. E aí é mais um desfile de moda. Do que. Um culto ao Senhor. E nós já não oramos. Como aqueles antigos da barra forte. Não é ou não é irmãos? Olha tem umas senhoras ali do coquinho irmãos. Essas aí é crente mesmo. Cuidado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Jesus. E isso ele me falou há alguns anos. Ele não nos chamou para andar de carro zero irmãos. Ele não chamou a igreja do Brasil para andar de carro zero. Ele chamou a igreja do Brasil para andar em ruas de ouro. Só que a igreja não entendeu. Os pastores. Tenho amigos pastores aqui. Mas aguenta aí gente. Os pastores. Muitos pastores. Eles estão preferindo andar de carro zero. Do que enviar um missionário para o campo. Vamos olhar agora por outro ângulo. José é como nós lemos e contamos. Foi para a cisterna. Foi vendido. Vamos olhar para outro ângulo agora. Por outro ângulo. Foi escravo na casa de Potifar. Foi parado nas prisões. Foi parar nas prisões. Irmãos ali está o modelo de missionário. Sabe porquê irmãos? O caminho de Judé. Até chegar e governar o Egito. Não foi um caminho fácil. E eu já quero orientar vocês. Que tem esse chamado. Você ir ao campo. Meu irmão deixa eu mandar uma coisa para você. Trinta igrejas resolveram me abençoar. Eu volto sempre para o Brasil com sete. E aí você vai me perguntar assim. Henrique, mas como você faz? Eu falo para você. Eu não sei como eu faço. Mas Deus faz todas as coisas. Você compreende? Eu estava contando. Acho que isso aqui eu posso contar. Estava contando para o pastor Clodoal. Eu falei assim. Pastor, o nosso visto. Dias antes da gente pagar o nosso visto. Nós ficamos sabendo que a Thaís estava grávida. Uns três dias depois eu tinha que pagar o visto. Aí ele perguntou. Quanto que era? Ele perguntou. Não, eu já falei de cara. Era trinta mil reais o meu visto. Para ficar um ano na Mongólia. Irmãos, é para não ir missionário para lá. Eu estou te dando o quadro. Porque se Jesus falar para você. E você já vai com o quadro completo. Vocês estão entendendo? Irmãos, José e o seu chamado missionário. Este é o tema da pregação. Sabe por que? Ir ao campo missionário, irmãos. Não é tão simples quanto via a igreja ao domingo. E eu glorifico o nome de Deus. Pelos irmãos que vêm à igreja ao domingo. Mas deixa eu contar algo para você. Existe mais de Deus para a tua vida. Do que vir à igreja aos domingos. Existe mais para a tua vida. Do que andar de carro zero. Existe mais na tua vida. Do que ter uma casa própria. Existe muito mais. Existe ruas de ouro. Existe ver o sol da manhã todos os dias. Brilhando. E você glorificando. Exaltando o nome dele. Vocês estão entendendo? É isso. Tá, vamos tentar encerrar então essa noite. Pelo menos essa parte. Abre a sua Bíblia comigo. Aí mesmo em Gênesis 45. Irmão, não fica bravo comigo não, tá bom? Eu amo vocês. Eu estou falando. O Espírito Santo está... Eu estou deixando o Espírito Santo falar aqui. É porque o Espírito Santo está querendo despertar você. Amém? Existe algo. Olhem para mim. Depois vocês olhem para a Bíblia. Existe algo que só missionário vive. Sabe? Algo que todas as vezes. Que algo nesse nível acontece. Assim. Eu falo, Senhor, dá para ir mais um pouco. Está em Gênesis 45. No verso 7 diz assim. Pelo que Deus me enviou adiante de vós. Para conservar-vos sucessores na terra. E para guardar-vos em vida. Por um grande livramento. Só missionário vive isso, irmãos, no campo. Porque você se fala, Rick, mas nós estamos aqui. Mas sabe o que está acontecendo? Outra coisa que está acontecendo com a igreja. A igreja se fechou para dentro. A igreja, ela começou a viver do lado de dentro. Então é muito bom adorar a Deus, irmãos. Sim ou não? É muito bom ouvir uma boa equipe de louvor. Sim ou não, irmãos? É muito bom ouvir o pregador dessa noite, o Rick. Amém, irmãos? Mas não é isso. Porque a igreja quer dizer para fora. Quer dizer do lado de fora. A maior adoração e a maior pregação não tem que acontecer aqui dentro. Tem que acontecer lá fora. Que é a palavra da salvação para aqueles que estão em trevas. Quando Jesus foi manifesto, o que acontece? O que estava nas trevas, raiou uma grande luz. Amém? Por isso que eu estou falando isso aqui, irmãos. Na vida do missionário, é fundamental em todas as vezes que o missionário dê uma pessoa se aproximando. Irmãos, vale a pena. O missionário pensa. Vou continuar mesmo com todas as dificuldades. Verso 8. Ainda no verso 7. Pelo que Deus me enviou. O missionário só chega no campo quando ele tem essa revelação. Que quem está enviando ele é Deus. E a igreja está obedecendo. Amém? Uma palavra de Deus. Uma revelação de Deus. Porque o missionário é um apontamento profético para outra nação. Vocês estão entendendo? Deus enviou José, irmãos. Com o propósito. Preservar as vidas. Amém? Verso 8. Vamos lá, senão eu ficar só no verso 7 não vai dar. Assim não foste vós que me enviaste para cá. Irmãos, para e pensa. Os irmãos de José fez tudo o que fizeram com ele. E ele chega em um ponto de maturidade e entende a revelação. Sabe aquela revelação? Onze estrelas, o sol e a lua. Sabe aquela revelação? O meu molho fica em pé e os vossos molhos se dobraram perante mim. Sabe aquela revelação que parecia sem pé e sem cabeça? Aqui José afirma a revelação de Deus na vida dele. O Senhor me enviou para cá. Não foste vós. Não foste vós. Sabe quem foi os irmãos de José? Mesmo com toda a maldade do coração deles. Instrumento de Deus. Irmãos, quando a pessoa estiver te perseguindo, entenda uma coisa. É instrumento de Deus para melhorar o teu caráter. Para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Vocês estão entendendo isso? Então José entendeu essa revelação. Não, assim, não foste vós que me enviaste para cá. Senão, Deus. E aqui irmãos. Vem tudo o que nós precisamos entender. Que me pôs por pai de farol. Irmãos. Eu vou falar para você o que Deus tem falado comigo sobre isso. Sobre paternidade. José, ele foi para o Egito com o propósito eterno. E o propósito eterno. Era de livrar o Egito. Porque se José livrasse o Egito. Ele ia livrar a casa do pai dele. Se José cuidasse de faraó, irmãos. Ele ia cuidar de toda a terra. E só cuida, irmãos. Quem é pai. Sim ou não? Eu estou começando essa fase. Irmãos. Tem hora que eu acordo de madrugada. Eu olho para o lado. E eu. Antes, irmãos. Eu ficava com 20% da cama. Agora eu fico com 10%. Porque eu tenho medo de bater na barriga da Thais. E estragar tudo. Mesmo não entendendo ainda essa revelação completa de paternidade. O que eu entendo agora. É que o pai cuida. José só foi parar no Egito, irmãos. Porque faraó precisava de cuidado. Irmãos. O pai serve para cuidar. E se é para cuidar, irmãos. É isso que está faltando nas nações. De homens e mulheres que entendam a paternidade. E vai nas nações. Ser luz. Fazer com que as trevas se tornem luz. E cuide de filhos. Aí vem o segredo. Filhos. Que estão perdidos. Da paternidade de Deus. Que precisa ser religado. A Deus. E quando eles entendem isso. A paternidade é transferida. E ela não para no homem. Ela vai para Deus. É isso. No Brasil tem acontecido ao contrário, irmãos. A paternidade para no homem. E aí quando ela para no homem. Irmãos. Pais que corta a fiação com Deus. Quando ela para no homem. As pessoas dão relatório para o homem. Então elas não precisam mais ir a Deus. Irmãos. Não está certo. Amém? Eu estou falando para você. O que Deus tem falado no meu coração sobre isso. Esses dias. Pensa em um cara que está empolgado, irmão. Com esse trem. Está algo florescendo dentro de mim. Mas José foi pai no Egito, irmãos. Ele não foi pai na igreja. Ele não foi pai de crente. É. Ele gerou os filhos. Ele gerou os filhos. Paulo gera Timóteo. Vocês estão entendendo? Pai exerce governo. Só que o governo. Quando o filho é maduro. O governo vai para Deus, irmãos. É o que acontece aqui. Porque ele fala. Eu fui posto por pai de faraó. Senhor de toda a casa de faraó. E governador de todo o Egito. Você sabe quem governava o Egito? Deus. Através de José. O governo de Deus. Tomou conta do Egito. Porque José entendeu a revelação. José e o seu chamado missionário. Vocês estão entendendo? José e o seu chamado missionário. Qual era o chamado missionário de José? Era ser pai de faraó. Qual era o chamado missionário de José? Era governar o Egito. Qual era o chamado missionário de José? Era ser senhor de toda a casa de faraó. Deus precisa levantar homens e mulheres. Que tenham entendimento. Para ir às nações. E gerar uma paternidade para Deus. E eu quero dizer para você. Que Deus conta com você. Missionário. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Amém? 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 E cumpriu o chamado de Deus na vida dele Não vai ser fácil não, meu amigo pastor Meu amado e amigo pastor Lá na igreja é difícil mesmo Eu sei que é difícil, eu já fui pastor um dia Mas eu sou maior mesmo Vocês estão entendendo? Mas entenda uma coisa Permaneça Porque o seu chamado Não é para ser pastor Difícil isso, né? É, mas Henrique, eu caminhei com isso a vida inteira, não O seu chamado não é para ser pastor O seu chamado é para governar Não sobre pessoas Amém? Tem pessoas que parecem que ela entende errado Você não foi chamado para governar sobre pessoas Você foi chamado para governar o reino de Deus O seu chamado é para governar a casa do seu Senhor E o seu chamado é para gerar filhos espirituais Que estão nas trevas E precisa vir para a luz Existe muitos Que Deus quer salvar Que está lá do lado de fora Deus quer fazer de você um pai Que entenda a paternidade dele E transfira a paternidade para ele Amém? Você entende assim? Feche os seus olhos Em nome de Jesus Você que tem um chamado missionário Que não ver acontecer alguns anos Sabe que tem uma palavra Mas não sabe porque até hoje Essa palavra não floresceu Não aconteceu Eu quero convidar você a vir aqui para frente Eu quero orar sobre um destravamento Na sua vida missionária Se você tem um chamado Se você tem a convicção disso Amém Senhor eu te louvo nessa noite Eu te agradeço por este lugar Por este ambiente O que eu te peço Senhor É que o Senhor possa levantar pessoas Neste lugar Que seja como José Que queira ser enviado como José foi Senhor que o propósito do nosso coração E a palavra revelada Não se perca com os anos a Deus Que os meus irmãos Sejam de fato Um apontamento profético Neste tempo Senhor um dia o Senhor liberou palavras Sobre essas pessoas O que eu te peço Deus E o que eu trago a existência Como decreto nesta noite É que essa palavra se cumpra Senhor se eles estão nas cisternas Ou se eles foram vendidos Ou se venderam Ou se eles estão escravos Por algum motivo Deus Ou se eles estão em prisões Como José esteve Deus Venha com teu espírito De uma maneira sobrenatural Senhor E quebra As limitações Que impedem os teus servos De ir Aonde o Senhor disse Que eles iriam Cumpre O teu propósito eterno Na vida dos meus irmãos Assim como o Senhor tem cumprido Na minha vida Te louvo Pelas palavras reveladas Nos corações Te agradeço E te peço Usa os teus servos Para ir ao campo Ainda nesse tempo Senhor não importa a idade Não importa a condição financeira O Senhor é Deus Sobre todas as coisas O Senhor é dono do ouro e da prata Deus Por favor Ouça as lágrimas Que tem caído neste lugar Ou das pessoas que tem orado Para ir Deus Senhor Os anjos Têm colhido Todas elas Em taças Oh Deus Eu acredito que já está Transbordando Inclina os teus ouvidos E ouça o clamor Do coração Dos meus irmãos Deus E libera uma Ordem Para que se cumpra Nesses dias O envio Destas pessoas Como o Senhor Liberou na vida De José É o que eu te peço Nessa noite Em nome De Jesus Amém Amém irmãos Você pode aplaudir o Senhor Amém Amém.